Fala aí pessoal, recentemente a Meta implementou a inteligência artificial dentro do nosso mensageiro aí, o WhatsApp e hoje a gente vai estar mostrando aí para vocês como está utilizando esse novo recurso aí do mensageiro caso você tenha dúvida se ainda não chegou essa versão para você devo dizer que essa versão está sendo liberada aos poucos inclusive está sendo liberada mais mesmo, ainda é para os iOS acredito que até o iPhone 8 chegou a receber essa nova atualização em breve a gente vai estar fazendo um vídeo aqui no canal sobre esse novo recurso com os iOS e também caso você é Android e ainda não tem esse novo recurso aí e quer receber clica na descrição desse vídeo aí que vai ter um link de como se tornar beta em 2024 aí dentro do WhatsApp então vamos para o vídeo aqui primeiramente aí vamos abrir o nosso WhatsApp assim que você abrir o seu WhatsApp agora com o novo recurso ele vai surgir em dois lugares ele vai surgir um ícone aqui na barra de pesquisa aqui ó do WhatsApp e também vai subir um ícone aqui ó acima do nosso ícone de conversas aqui ó fica aqui abaixo qual a diferença desses ícones? esse primeiro ícone se você clicar nele ele vai surgir vários tópicos que você pode perguntar a inteligência artificial por exemplo aqui eu vou estar clicando aqui no tópico aqui para vocês ó dicas para escrever poesia vou estar dando um clique assim que você clicar já vai gerar uma resposta automática aí da inteligência artificial como eu estou utilizando aqui pela primeira vez em alguns casos o dispositivo precisa fazer download do recurso ainda no caso aqui ó vocês observam que a primeira vez que eu estou utilizando ó ele está perguntando se eu quero você clica aqui em continuar e após clicar em continuar já vai surgir a sua resposta aqui sobre o tópico ó 5 dicas para escrever uma poesia vocês observam aqui ó que realmente ele mostrou 5 dicas e lembrando pessoal já vou logo dizer se você for utilizar esse recurso aqui para escrever para digitar texto redigir artigos eu vou dizer logo que ele não entrega tão bem questões de formatação de texto e muito menos uma estrutura boa de redação ou inscrição eu percebi que o chat GPT ele entrega muito mais recurso em texto do que o próprio meta IA e caso você quiser fazer o teste você mesmo você faça aí aqui também como eu já falei a diferença vou estar mostrando aqui para vocês se vocês clicar nesse ícone aqui acima de conversas você dá um clique ele já vai direto abrir a mensagem aqui do meta IA aqui você já pode interagir da melhor forma com ele se você quiser perguntar uma pergunta fácil por exemplo aqui de que dia é hoje basta você enviar e ele já vai responder você automaticamente aqui ó especificando a data também caso for feriado outro recurso bem bacana também que você pode fazer pode abrir o grupo e pedir para ele responder uma pergunta ou até mesmo basta você clicar aqui no mensagem coloca aqui o arroba já vai surgir aqui o ícone do meta IA vou estar clicando ele já vai marcar automaticamente vocês observam aí vou estar clicando aqui em continuar após eu marcar eu posso fazer perguntas simples por exemplo aqui ó faça eu posso estar pedindo para ele fazer uma lista aqui de ceia de natal já que está chegando ao final do ano e vou estar clicando aqui enviar e a meta IA já vai gerar uma lista aqui para mim dos pratos principais acompanhamento sobremesa bebidas e muito mais aí é bem útil esse recurso aqui do meta IA como eu já disse esse recurso não está chegando em todos os aparelhos Android está chegando aos poucos para as versões beta e se você ainda não é um usuário beta clica no link da descrição desse vídeo aí que a gente tem um tutorial ensinando de como se tornar beta em 2024 e se esse vídeo aqui ajudou você de alguma forma aí puder contribuir com o like se inscrever no canal ativar o sininho a gente agradece e até a próxima valeu e é nóis e aí eu e aí e aí e aí e aí e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma